E quando o pitor chora, gente, quando acontece isso daqui, ó, aqui a tinta toda acetinada, aí foi mexer aqui, estragou essa quininha aqui, ó, aí a gente deu uma retocada com a fosca, agora a gente vai ter que rolar, olha aí, olha aí, tudo isso aqui, ó, que não aceita retoque, gente. Tem que rolar uma parede inteira, aqui, ó, é só esse pedacinho aqui, ó, aqui ainda tá secando a massa, aqui, ó, só esse pedacinho, olha aí, aí agora a gente tem que, ó, rolar isso aqui inteiro, dar uma mão, vim dar uma mão, não é brinquedo não, o bicho pega, viu? Quando acontece isso aqui, ó, é de chorar mesmo, é feio, mas fazer o que, né? Tinta acetinada não aceita retoque, então, não aceita pra não ter que rolar tudo.